Esse é um tema que vem repercutindo no Brasil todo, inclusive o estado de São Paulo também tomou a decisão e outros estados também seguem a orientação do STF. Vamos ver, joga na tela. Boa noite a vocês, a todos. Olha, além das 27 capitais, há expectativa de que muitos municípios também ofereçam o transporte gratuito aos eleitores, já que essa medida foi autorizada pelo STF na semana passada. Mas o eleitor tem que ficar atento a algumas regras que variam de estado para estado, principalmente em relação aos horários. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o serviço vai estar disponível de 6 da manhã às 7 da noite e tem passe livre nos ônibus e também no metrô. Em São Paulo, a medida é o seguinte, de 6 da manhã até às 8 da noite o embarque vai acontecer apenas pela porta traseira sem precisar passar ali pela catraca. Em Rio Branco, no Acre, essa gratuidade vai valer apenas para a volta para casa e o eleitor terá de apresentar ali o comprovante de votação. Lembrando que essa medida é para viabilizar a garantia constitucional do direito de votar. Vamos lá.